Música Muito abençoado, nossos irmãos na internet, aqueles que verão esse estudo, esse vídeo posteriormente, que Hashem os abençoe, nós já oramos e eu convido vocês a abrirem a sua bíblia, está ali ó, para achar, bexalar, quando ele enviou. Se vocês me procurarem assim, Francisco, qual que é o papel dessa congregação? Nós resgatamos esses descendentes desses judeus para que tenha uma estrutura judaica para compartilhar sua fé. Muitos judeus foram perseguidos há 500 anos atrás de qualquer prática judaica, a guarda do shabat, ter um amezuzá na sua porta, usar um talit, colocar um tefilim nas suas orações, fazer as suas orações matinais, celebrar as festas bíblicas. Muitos judeus foram mortos por causa dessa atitude em preservar a palavra do eterno, né? E nós estamos resgatando, nós não temos a intenção de converter nenhum gentil ou alguém que não tenha uma ascendência judaica, vamos dizer assim, de se converter em judeus, de se tornarem judeus. Nós fazemos um trabalho com as congregações evangélicas aqui e nós nunca obrigamos deles a colocar um kippah, um talit, ter um serviço hebraico igual nós fazemos aqui. Isso aqui, se nós fôssemos colocar uma escala de importância, estaria bem baixo a escala. Não é mais importante o ser humano colocar um kippah. O kippah aqui dentro da congregação só faz que você está sendo respeitoso com a liturgia do momento, mas não te faz judeus colocar um kippah ou colocar um talit. Mas tem coisas que a comunidade não judia, vamos dizer assim, pode usufruir. Várias bênçãos na Torá, a comunidade de Yeshua Hamashia pode usufruir. As bênçãos das festividades, usufruir da bênção do shabat, usufruir dos ensinamentos da Torá, que são maravilhosos para a comunidade. Resgatar essa união entre a nação de Israel, que é o povo escolhido e nós estamos vivendo num momento político onde a nossa liderança está se unindo à nação de Israel. Isso é muito profético, isso é muito bom para a nossa nação. Isso já é um sinal dos últimos tempos do retorno do nosso Mashiach. Então não tem estar aqui, a igreja do primeiro século, você via de forma muito clara o convívio de judeu e gentil, sem ninguém se sentir melhor do que o outro. Todos são iguais perante a Hashem, todos, independente dos laços sanguíneos. Porque aquilo que nos une não é um sangue físico, mas é a nossa genealogia espiritual. Ter o nosso Mashiach como o nosso Salvador, é ele. E por isso que o João fala, a todos aqueles que nele crê, dê o direito de serem chamado filhos de Hashem. Não filhos nascidos da carne ou do sangue, mas sim da vontade de Deus. E é aqui que nós estamos. Agora, a referência que nós precisamos ter, ela sim é judaica. Ela sim é judaica. Então eu lembro que eu estava fazendo uma vez uma conferência lá em Nova Fiburgo, e tinha um padre. Um padre chegou e falou assim, mas Francisco, se vocês estão ensinando o Shabat, vocês não estão judaizando a igreja? Eu falei assim, padre, deixa eu comentar uma coisa com o senhor, de forma muito respeitosa. Não existe nada mais judaico do que Yeshua Hamashia. Nada mais judaico. Se você pegar a história de Yeshua Hamashia, foi apresentado dentro do conceito da Torá, foi circuncidado dentro do período da Torá. Seu nome foi dado no dia da circuncisão, igual uma tradição judaica. Ele foi apresentado para fazer o seu bar mitzvah. Ele era conhecido como rabino, sem ter feito nenhum estudo acadêmico para se reconhecer. Rabino só se conhece se você ensina aquilo que os rabinos ensinam. E ser chamado de rabino dentro da comunidade judaica não é uma coisa simples, não é fácil. É muito incomum, porque é raro uma pessoa ser chamada de rabino. Então tudo que você encontrar em Yeshua é extremamente judaico. E hoje eu quero começar falando um pouquinho a respeito disso, para que a gente entenda a paraxá dessa semana. Eu queria falar um pouquinho sobre justificação, queria falar um pouquinho sobre santificação, depois eu quero falar sobre a forma como o judeu enxerga a Torá, para que você consiga enxergar a ação de Deus na tua vida, e nós não sejamos murmuradores, questionadores de Hashem, porque se nós entendemos que ele é o nosso pai, nós precisamos entender que ele é o governador de todas as coisas, ele tem governado não só o mundo, mas a tua vida. O Salmo disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, tudo é tudo mesmo, tudo não tem só uma parte que Deus deixa de lado. Nós fazemos isso, Hashem não. Quando entregamos o nosso caminho a Hashem, ele de fato faz tudo por nós. Mas esse tudo não é conforme a minha vontade, esse tudo tem um método na qual ele nos ensina e nos forma, que eu preciso entender, senão eu posso percorrer um caminho incorreto. Então eu convido vocês a abrir essa paraxá e eu vou ser bem, eu preciso exercer, irmãos, a minha capacidade de ser sucinto. E eu peço aos irmãos da congregação que me ajudem, assim, eu preciso entregar o ensino pelo menos no meio dia, eu vou passar uns cinco minutinhos, pelo menos no meio dia, vocês não, eu espero que vocês não fiquem tediosos, mas eu espero discorrer aqui do estudo de uma forma bem clara e bem presente na nossa vida, né? Mas por favor, não me interrompa, deixa eu seguir e depois nós compartilhamos no final aquilo que vocês querem colaborar, tá bom? Se eu falar dessa paraxá e fizer um resumo bem rápido, essa paraxá inicia quando o faraó ordena para que a nação de Israel fosse expulso, depois nós vamos falar porque essa palavra bexalá, bexalá quer dizer ele deixou a nação de Israel ir, ou ele expulsou, ou ele levou a nação de Israel, tá legal, quando ele enviou, bexalá. O que quer dizer isso, Francisco? Todas as vezes que nós estudamos uma porção da paraxá, pega-se a primeira palavra central da paraxá para dar o nome a ela. Por exemplo, quando nós iniciamos o estudo da Torá, a primeira frase era bereshit, então a primeira porção da Torá é bereshit. Logo depois nós passamos para a segunda porção da Torá, nós vamos falar da vida de Noah, aí começa a falar ela é toledote Noah, começa a falar das gerações de Noé, então o nome dessa paraxá é Noé, e assim vai. Depois, se eu não me engano, é Lele Ha, que conta a história de Avraham, e assim a paraxá, ela sempre começa com um nome inicial, com a palavra inicial que dá corpo àquela paraxá. O judeu não tinha no período do segundo templo, nos anos anteriores, falava assim, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, Bereshit capítulo 5, Levite capítulo 7, eles identificavam o texto citando a frase daquele texto para te levar até lá. Quando Yeshua estava próximo da sua morte, na sua classificação, ele fala literalmente o Salmo 22, se não me engano, né? Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Levando a... de maneira nenhuma, Yeshua estava dizendo que o pai estava desamparando a ele, porque ele tinha ido para aquela missão, mas ele estava querendo levar aqueles que estavam ouvindo a sua oração ao Salmo 122. Isso é muito presente no judaísmo, isso é muito presente no judeu. quando ele quer citar uma referência de um texto, ele começa citando aquele texto. Ele não fala, vai lá em Bereshit, vai lá em Êxodo, vai lá em Shemoto, não, mas cita a frase daquele texto. Então, fazendo um resumo, o povo judeu é expulso, depois Deus promete protegê-los através de uma nuvem durante o dia e através do fogo durante a noite. Faraó arrepende-se de deixar o povo judeu ir embora e ele persegue o povo, de maneira que o povo de Israel fica encurralado e não tem para onde ir e eles atravessam o mar vermelho, a seco. Deus faz uma parede de maneira que cada um passe. E olha que interessante quando Paulo fala que todos passaram pelo batismo, os rabinos ensinam que essa passagem foi individual. A parede só permitia que as pessoas passassem individualmente, de maneira dizendo de uma aceitação àquele chamado aquela fé. Eles passaram de forma individual a seco. De repente, Faraó deseja também passar de forma dentro daquele mar e o mar se fecha e todos, todo o exército de Faraó perece nessa ação de Hashem. Moisés e Miriam louvam a Hashem pelos seus grandes atos. Depois acontece que a nação de Israel reclama de sede. Aí eles encontram a água amarga que se torna doce. Depois eles questionam do maná, que não tem pão, né? E Deus envia o maná para eles. E assim o Eterno lembra acerca do Shabat. Ou seja, no bem um resumo, tem a situação de Amalek, quando Amalek tenta perseguir os judeus. Esse é o resumo da Paraxá. Mas eu quero começar a ler com vocês. Êxodo capítulo 16, verso 11 a 18. Diz assim, ó, tá ali ó, se vocês quiserem acompanhar comigo. E o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartarei de pão. A nação de Israel aqui estava reclamando de fome. Irmãos, eu sempre falo que nós precisamos ser inteligentes quando nós estudamos a palavra. E Deus ama e incentiva essa inteligência. Inteligência no sentido de tentar compreender. Não de quantidade de QI, mas de tentar compreender o que a palavra de Hashim está falando, né? A gente aponta o dedo para a nação de Israel, mas você imagina, Roberto, eram 600 mil somente homens. Aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Imagina, pastor Paulo, aqui na nossa cidade de Vitória, nós temos aproximadamente 500 mil habitantes. Cariacica, 400 mil habitantes. Vila Velha, um pouquinho mais, 450. Imagina pegando a população de Vitória, de Cariacica e de Vila Velha e falar, ei, vamos sair daqui do seu trabalho, vamos sair daqui dentro do conforto do seu lar. Vamos para o deserto? É muito fácil eu botar o dedo e falar, a nação de Israel estava reclamando da água, estava reclamando do pão. E Deus, em muitos aspectos, compreende a nação de Israel. Em muitos aspectos, compreende. E aqui eles estavam questionando de fome. Pós passagem do Mar Vermelho, adentro ao deserto, e o deserto, quem já foi no deserto tem raio. É deserto mesmo, né? Não igual o nosso deserto que a gente acha alguma coisa ali ou outra. Deserto mesmo, não tinha água, não tinha alimento. A nação de Israel questiona a Hashim. Estou com fome, meus filhos estão reclamando. Sarinha quer leite. Leite eu acho que Sarinha tinha, né? Mas um pouquinho mais. Ah, quer um pão, quer água para beber, como que eu faço? Eles questionam a Hashim. Aí Hashim fala, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que a tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o ovário ao redor do arraial. E quando o ovário se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? Deus manda o maná. A nação de Israel era alimentado por uma, por um pão, vamos dizer assim, o maná, dá no sentido de um alimento, né? De um alimento que era, que surgia toda manhã, todo o ovário, todo o fim da noite, iniciando o raiar do sol, estava o ovário ali do maná para se alimentar. Que é isto? Por que não sabia o que era? Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vosso Elohim deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem dado. Colhei dele a cada um conforme o que cada um pode comer, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharam na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram os um mais, outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava o que lhes colhera muito e nem faltava o que lhe colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia. Por que eu comecei falando desse texto, irmãos? Eu falo que, para que nós consigamos compreender um pouquinho mais a palavra de Hashem, o Rabino Shula fala isso, nós precisamos estudar a palavra de Hashem dentro do contexto histórico, dentro do pensamento da época e dentro do contexto geográfico e político que ali estava sendo vivenciado. Todas as vezes que você estuda a palavra de Hashem, se você não consegue levar a sua mente à situação na qual aquele povo ou aquela pessoa estava vivenciando, você está com a probabilidade de incorrer em erro muito grande. Você precisa voltar à sua mente e entender um pouquinho a pensamento daqueles que estão escrevendo e dizendo algo. Todas as vezes que a Torá fala alguma coisa ou ela incentiva alguma coisa, a Torá tem uma forma de analisá-la. Você, toda palavra, toda palavra na Torá, você vai ter que analisar ela literalmente, você pode analisar ela fazendo uma associação, você pode fazer uma comparação ou, e você precisa buscar o segredo por trás dessa Torá, dessa palavra. Quando surge o maná, o maná ele tinha um contexto literal de alimento, como você come o arroz, como você come feijão, como você come macarrão. Esse é o contexto literal do maná. Existe o contexto do segredo do maná, que está por trás do maná, o segredo espiritual. Isso também faz parte de você aprender a Torá. Todas as vezes que você estuda os pontos principais da Torá acerca do segredo, sempre tem a personalidade, a figura do nosso machia por trás. Sempre tem. Quer ver? Olha comigo, em João capítulo 6, Yeshua quando cita essa situação, quando ele cita o maná que Deus gerou, Mateus, lá para a nação de Israel no deserto, e esse maná era o alimento que a nação de Israel, o único alimento que a nação de Israel tinha durante os 40 anos no deserto, único alimento. Quando Yeshua vai buscar o segredo por trás desse maná, ele se apresenta nesse segredo. Olha aquele que ele diz aqui em João capítulo 6, verso 29 a 35. Yeshua respondeu, deixa eu pular um pouquinho, que diz assim, que sinal, pois faze tu, os judeus estavam pedindo, alguns judeus estavam pedindo a Yeshua um sinal, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti. O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto. Ele está citando esse texto que acabamos de ler. Como está escrito? Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Yeshua, na verdade, na verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-no, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Yeshua lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Yeshua está dando o segredo por trás do maná, representando ele naquela ação de Deus de conceder à nação de Israel aquele alimento a cada manhã. Ele se identificou numa ação de Deus na Torá. Isso também faz parte disso da Torá. Por que que Yeshua se apresenta como aquele pão? Os judeus quando vão estudar acerca desse maná que era dado, Mônica? Os judeus falam que o maná tinha algumas características. Primeira característica, observe bem, primeira característica, os justos, eles não precisavam muito para colher, eles não precisavam andar muito para colher o pão. Porque Hashem concedia aquele pão muito próximo a eles. Aqueles que viviam uma vida não muito justas, eles tinham que andar um pouco mais para comer desse pão. Aqueles que viviam plenamente na maldade, eles tinham que andar de forma longa para obter aquele pão. Primeira representatividade, Yeshua está dizendo que aquele que está próximo a ele, ele está próximo aos princípios de Hashem, e ele anda e conduz a sua vida de forma justa. Segunda característica, os rabinos falam acerca do maná. O maná, mesmo que a pessoa tivesse uma ganância de pegar muito, de repente, a poção que ele levava para dentro de casa, ela era o suficiente de maneira que não fosse além, e também não fosse aquém. Aquele que pegava pouco, Deus dava de tal maneira de que ele pudesse ser o suficiente para aquela família. Segunda representatividade, Yeshua é aquele que é o suficiente para nós. Ele nos dá o pão e o alimento daquilo que cada um precisa. Não, talvez o pão que Alarcón tem é superior ao meu, mas é o suficiente para ele e o meu é suficiente para mim. Outra característica que eu quero te mostrar é que a quantidade de maná que era derramada para a nação de Israel não somente alimentava uma família, como toda a nação de Israel. O que isso quer dizer? Yeshua não tem trabalhado simplesmente para aqueles que estão dentro da sua congregação, vamos dizer assim, né? Só para aqueles que estão dentro do seu seio familiar, ou dentro daqueles que concordam 100% do pensamento. Yeshua tem trabalhado para toda a humanidade. Francisco, todos salvaram, eu não sei te responder isso, meu irmão. Eu sei te dizer que Hashem confiou a Yeshua, seu filho, o governo dessa humanidade. Yeshua tem trabalhado de forma tremenda para que toda a humanidade seja saciada com o pão que ele representa. A forma, a quantidade que cada um vai receber não pertence a nós entender isso, mas uma convicção eu tenho. Yeshua tem trabalhado para a salvação dessa humanidade, fazer com que de fato essa humanidade reconheça a Hashem como o único Deus sobre a face da terra. E por último, que eu quero te mostrar, logo depois que o pão foi dado, a nação de Israel recebe a Torá. Logo depois que o pão foi dado, a nação de Israel recebe a Torá. É a mesma representatividade na minha e na tua vida. Logo depois que o pão da vida foi dado a mim e a você, a Torá está passiva a nós, ela está aproximando de nós. Ela foi dada para que nós caminhemos no fruto da santificação. Por isso que Yeshua se identifica com esse pão, porque ele faz com que o justo se aproxime dele, ele faz com que aquele ser humano se sinta saciado, ele trabalha para que a humanidade seja abençoada e ele faz com que o ser humano se aproxime dos mandamentos de Hashem e conheça Hashem como o único Deus e conheça-o na sua essência, na sua magnitude. E isso é importante para nós. Por que eu estou falando isso, irmãos? Todas as vezes, todas as vezes que nós estudamos a Brida Radachá, a Brida Radachá, a Brida quer dizer aliança Radachá nova, nova aliança, vamos dizer assim, nós precisamos olhar isso com o conceito judaico. Com o conceito judaico, senão eu não vou conseguir compreender. Por que eu estou comentando isso? Quando Yeshua queria falar acerca da sua divindade ou acerca do seu chamado, acerca da sua característica plenamente de expressar a glória de Hashem, todas as vezes que ele ia falar para os judeus, ele ensinava tendo um embasamento da Torá e dos profetas. Porque eles sabiam que o segredo da Torá e dos profetas era sempre apresentar o Mashiach para a humanidade. Você lembra daqueles discípulos que estavam distanciando de Jerusalém e estavam a caminho de Emmaus? E aqueles discípulos estavam do lado de Jesus, Yeshua ao lado deles, caminhando com eles, percorrendo o caminho com eles, e aqueles discípulos não conseguiram reconhecer aquele Messias que falavam com eles de forma tremenda e espiritual, de maneira que os seus corações ardiam. Quando Yeshua faz Abrahá partir o pão, eles reconhecem como o Messias, e ele dizia, não ardiam nossos corações quando ele persuadia a nós acerca do Messias na Torá e nos profetas. Ou seja, todas as vezes que a Torá e os profetas apresentam algo para a humanidade ou para o povo de Israel, ela está falando acerca do Amaxia. É o primeiro assunto. Por isso que eu falo que o nosso trabalho é muito árduo de trazer a igreja cristã de volta para esse contexto, Roberto. Porque foram dois mil anos de distanciamento do Império Romano que levou com que a igreja evangélica, a igreja cristã de hoje, distanciasse cada vez mais. Mas nós precisamos trazer a igreja evangélica sem obrigatoriedade. O pastor Paulo fez a oração, é certo. Nós não estamos aqui por uma obrigatoriedade, nós estamos aqui por gratidão a Hashem, pela bondade e misericórdia que ele teve para conosco. Então, quando você olha a Torá, ela sempre vai apresentar o Amaxia. Olha que interessante. Os comentários rabínicos. Por isso, irmãos, que eu quanto mais estudo os comentários rabínicos acerca do Amaxia, mais a minha fé é acrescentada, é aumentada, é fortificada. Porque eu vejo o quanto Yeshua estava presente na compreensão dos rabinos que antecederam a eles há séculos e há milênios. Olha que interessante o comentário dos rabinos. O rabino Yohanan diz, Em suas profecias com respeito à redenção e aos fins dos dias, todos os profetas, e tem um outro rabino que diz, toda a Torá e os profetas, profetizaram apenas sobre a era messiânica, apenas acerca do Amaxia. Sarrendrin, capítulo 99, ponto A. Eu não vou falar aqui o que é o Talmud, senão nós vamos delongar e eu vou demorar mais o meu estudo. Mas, sendo bem sucinto, o Talmud são comentários rabínicos que começaram dois séculos antes de Yeshua e se estenderam até cinco séculos depois. Olha o que os rabinos falaram. Toda a Torá e os profetas falaram acerca do Messias. Francisco, por que você está fazendo esse comentário? Quando eu vou estudar esse texto aqui, vai lá comigo em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Eu gosto muito de trazer para o nosso dia a dia aquilo que nós estamos estudando da palavra de Deus, né? E, às vezes, eu uso nomenclaturas aqui que parecem ser um incomum para os irmãos. Hashem significa o nome. O judeu, para não ficar falando o nome de Hashem em todo momento, o nome de Deus em todo momento, ele usa essa terminologia, Hashem. Então, Hashem, Elohim, Adonai, são expressões que denotam o nome de Deus, tá? Uma vez, eu trabalho numa instituição financeira, num mercado financeiro, e tem um segmento nesse local onde eu trabalho que leva o nome daquele artista, daquele pintor chamado Vicente Van Gogh. Se eu não me engano, ele é holandês, né? E uma vez, e tem alguns quadros desse Vicente Van Gogh lá, espalhado pelo meu local de trabalho. E lá, na parte da trás, tinha um quadro, e o cara falou assim, esse quadro ele fez tal, tal, no local tal, e foi falando um pouquinho de Van Gogh. Eu falei, poxa, o senhor é conhecedor mesmo, hein? Eu falei, como que você reconheceu o que é? Eu falei, o primeiro que eu conheço, eu já conheço a figura, tal, tal. E, segundo, eu consigo compreender os quadros de Van Gogh, mesmo que eu não os conheça, pela característica da sua pintura. Aí ele estava querendo me... ele foi... continuando a conversa, ele diz assim, ah, eu fui para o país tal, tal, eu fui estudar tal, tal, para conhecer a vida de Van Gogh. Conheceu o que ele pensava, qual que era a sua mentalidade, ele era um homem muito depressivo, tanto que se suicidou. E ele foi estudar fora do país para conhecer Van Gogh. Vicente Van Gogh. Eu falei assim, olha que interessante. Um cara que quer conhecer a pintura, a característica, o pensamento de um pintor, para entender a pintura do cara, o cara é capaz de ir para oito países, estudar numa escola, para compreender o pensamento, para entender a pintura dele. Eu falo, como que os nossos irmãos pastores, líderes da comunidade evangélica, vão conhecer a Bíblia, que só tem personagem judaico, dentro do contexto judaico, histórico, geográfico, político, econômico, que você quiser, e religioso, sem compreender a mente do judeu. É inadmissível essa compreensão. Você não vai conseguir compreender. É lógico que existe um contexto espiritual de revelação, e eu sei que Deus vai fazendo isso. Mas buscar o conhecimento, entender, o pensamento do povo judeu, é a chave para a compreensão de muita coisa que nós precisamos resgatar. Muita coisa. E aqui, quando você vai ler essa frase de Paulo, coronel Luciano, se a gente não entender o pensamento de um judeu, e olhar só pelo lado linguístico, Carlinhos, nós não vamos chegar a compreensão nenhuma. Olha o que diz Paulo aqui em Romanos capítulo 10. Paulo diz assim, Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitar a justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí, nós olhamos essa frase final do verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E falamos assim, Ah, o fim da lei é Cristo, eu não preciso guardar nada da lei, nada da Torá. É um pouco incoerente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito claro, por isso que eu falo que nós precisamos ser inteligentes. Vamos supor que eu queira... Imagina uma coisa muito importante para o cristão, a ceia do Senhor. Eu queira falar, passou Cláudio, sobre a ceia e falar contra ela, ou tirar ela da igreja. Vocês concordam que eu não ia ter que escrever só um versinho? Eu ia ter que escrever não só uma página, não só duas ou três? Eu ia ter que descorrer um livro todo, escrever um livro todo, explicando por que eu estou falando para tirar a ceia do Senhor de dentro da igreja? Não estou falando para tirar, não. Nós fazemos aqui. Estou dando um exemplo. Imagina Paulo, mandando essa carta para judeus romanos, judeus romanos, citando, que o fim da lei, que a Torá estava sendo cessada, estava terminando, que Exu estava abolindo a lei, você acha que Paulo ia escrever só um ou dois textos acerca disso? Ele ia descorrer todo o livro para citar por que ele estava defendendo a ceia do Senhor. Porque para o judeu não existe nada mais importante e mais santo do que ter a Torá para si. Então, começa por aí, se a gente imaginar. Mas vamos estudar isso aqui um pouquinho no grego. Porque as pessoas vão falar assim, mas Francisco no grego diz que o fim da lei é Cristo. Então vamos entender o contexto linguístico para a gente compreender isso aqui um pouco melhor? Eu conheço as letras em grego, mas eu não sei pronunciar a fonética. Mas eu só quero que você se depare aqui, esse primeiro substantivo chamado teos, ou telos, teos, eu acho que é a maneira correta de pronunciá-lo. Esse primeiro substantivo aqui, telos, é o que a sua Bíblia traduziu aí como fim. É o que a sua Bíblia traduziu como fim. Está aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O substantivo telos, ou teos, ele não pode ser parâmetro para você concluir o pensamento de Paulo. Não pode ser parâmetro. Porque quando você olha a Brida Radachá, você vai ver que esse substantivo teos, em muitas das vezes, ele vai ser utilizado para falar acerca de tempo, de fim, de cessar, e em muitas das vezes, ele vai ser utilizado para falar de finalidade, de objetivo, de resultado. Então, se em uma hora, esse substantivo é utilizado para falar de cessar, de tempo, e em outra hora, ele tem uma ambiguidade que vai falar acerca de objetivo, de resultado, eu não posso usar esse substantivo como parâmetro para entender o pensamento de Paulo. Se você quer ver, vamos dar um parâmetro melhor, telos, a raiz tel, ela já deriva, eu até coloquei aqui, ela já significa chegar ao fim como objetivo, intenção ou motivação para a realização ou existência de algo, objetivo ou propósito. O que eu estou querendo dizer? Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui para você, você vai me dizer se no teu português o fim dá sentido de resultado ou de objetivo ou dá sentido de tempo, de fim dar, de cessar. Vamos ler? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Não, deixa eu mostrar aqui para a gente ir. Romanos capítulo 6 verso 20 e 22. Olha aqui, Romanos 6 verso 20 e 22. Porque quando eras servos do pecado estáveis livres da justiça e o fruto que tineis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a? Esse fim aqui é fim de tempo ou é fim de finalidade? Finalidade. Ele está dizendo que o pecado ele tem por consequência o quê? A morte. Aí ele está dizendo que esse fim aqui no grego é a mesma palavra Deus. É a mesma palavra. Aqui ela não está no sentido de tempo, de cessar, mas sim de finalidade. Continua lendo. mas agora libertos do pecado, libertados do pecado, efeitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. E por fim há? Esse fim aqui é tempo ou é finalidade? É objetivo? Finalidade, objetivo. Então eu não posso, Francisco, pegar aqui o substantivo telos e criar nele o embasamento para dizer que Paulo estava dizendo que a Torá não deveria mais ser observada, pois o fim dela é ali. Não serve. Se você for, Mateus, 1 Coríntios capítulo 1, mas olha que é interessante, aí eu vou falar por mim, porque eu já estudei sobre esse tema. Em alguns momentos, em Romanos, Paulo usa esse termo sempre para falar sobre finalidade, objetivo. Em Coríntios, ele usa esse mesmo termo para falar de tempo, de cessar. Em Filipenses, em Timóteo, ele usa esse termo para falar novamente de finalidade. E quando ele vai para a Tessalonicense, ele fala desse mesmo termo acerca de tempo. Então ele vai cambiando e ele vai trocando. Mas Paulo segue uma coerência. Quando ele usa no livro ele sempre cega a mesma loja. Em Romanos, ele sempre seguiu a lógica de finalidade. Quando ele foi para Coríntios, ele sempre seguiu a lógica de tempo. Quando ele foi para Timóteo, ele sempre seguiu a regra de finalidade. Ele nunca trocou no livro. Então aqui, quando Paulo estava dizendo que o fim da lei é cristo, ele estava dizendo não de tempo, mas de que? Finalidade. Finalidade, passou Cláudio. Finalidade. Por que que é finalidade? Vamos dizer aqui, vamos entender de forma muito clara. Quando João fala assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado de mundo. Ele estava se comparando com o que? Qual é o cordeiro que tira o pecado? Aonde na Torá fala de cordeiro? Fala? Fala. Em Pessa foi sacrificado um cordeiro? Foi sacrificado um cordeiro. Esse é o sangue que é derramado por vós. Aonde que Exu está dizendo que o sangue é derramado por vós? A Torá fala de sangue para a remissão de pecado? Fala. Quando nós vamos celebrando o Shavuot, que Exu pega Shavuot e ele fala assim, não aos eiteis de Jerusalém até do alto sejais revestido do poder. Ele estava se referindo ao que? A entrega da Torá lá no Monte Sinai em Shavuot. Quando ele vai para Sucote que é feito uma libação de água no templo e ele vendo essa libação de água que era derramada, ele fala assim, que eu sou a água da vida, aquele que beber dessa água não terá sede. Ele estava querendo dizer que a água representava na Torá representa o quê? Ele, tudo que a Torá fala representa o Mashiach. Quem é o Senhor do Shabat? Yeshua. Quem que representa o Shabat? Descanso, descanso com o espiritual. Aquele que vinde a mim mesmo que esteja cansado, ele estará livre, aliviado. Ou seja, a Torá sempre vai apontar o Mashiach. Então, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele não está falando no contexto de findar, mas sim de finalidade. O objetivo do Mashiach, o objetivo da Torá é apresentar o Mashiach. Estuda os rabinos. Os rabinos falam que o mundo foi criado por ele e para ele. Os rabinos ensinam que a Torá foi apresentada o Mashiach. Os rabinos ensinam que antes da criação do mundo o Mashiach estava estabelecido. Tudo apresenta o nosso Mashiach. Tudo apresenta ele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, nós precisamos entender isso. Não dá para eu comparar só o contexto linguístico para eu chegar a uma definição. Vou fazer uma pergunta e defina para mim o que eu estou pedindo. Eu estava no restaurante com a Flavinha e cheguei para o Gasson e falei assim, Gasson, por favor, me dê um prato. Adivinha o que que o Gasson me trouxe? Hã? Um prato vazio, mas na verdade o frango, porque o prato era aquilo que o restaurante servia. Se você olhar só o contexto, só o lado linguístico, você não vai chegar naquilo que eu de fato vivenciei, porque prato pode ser o prato físico ou pode ser o prato que é servido naquele restaurante. Tem uma ambiguidade na palavra. E isso é muito comum, isso é muito comum no inglês, no espanhol, na língua ocidental, oriental. Então eu não posso pegar pelo contexto linguístico e chegar em uma definição. Agora vamos para o pensamento judaico? Vamos para o pensamento de um judeu para que eu possa compreender o que de fato está acontecendo? Eu vou voltar nesse texto aqui de novo, ó. Esse texto aqui de novo. Opa, estou passando demais. Olha aqui. porque, porque quando... Ai meu pai, é difícil. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração para Deus, para Israel é para a sua salvação, porque lhe dou bons testemunhos de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, a justificação de Deus. Paulo não está falando de um processo posterior à justiça de Deus, mas ele está falando por algo presente na sua vida. Deixa eu fazer a pergunta para vocês. Como que Paulo alcançou a salvação? Qual o mérito que você teve, pastor Cláudio, para alcançar a salvação? Qual o mérito do Afonso? Qual o mérito do Francisco? Todos nós alcançamos a salvação sem ter mérito, com deméritos. Você imagina o apóstolo Paulo, que era um perseguidor dos discípulos de Yeshua, que teve o sangue de Estêvão, do justo Estêvão, derramado sobre os seus pés, sobre sua responsabilidade, que caiu do cavalo, que era um homem todo cheio de religiosidade, ele foi transformado pela graça de Hashem e ele chega e fala assim, não, o gentil é salvo pelos méritos e não pela graça. Como que um homem que teve uma experiência tão profunda como ele teve de ser salvo pela graça de Hashem vai exigir que um outro irmão venha a ser salvo pela justiça, pelo mérito? O que Paulo está falando é que o ser humano não é salvo pela sua justiça. Todos nós aqui, sem exceção, sem exceção, alcançamos a graça pela misericórdia de Hashem e isso está na Torá. Isso está na Torá. Tira da sua cabeça que um judeu acha que a Torá é peso para ele. Judeu não pensa nisso. Para o judeu não existe nada mais maravilhoso do que viver debaixo do julgo da Torá, vamos dizer assim. Não no julgo, não é a palavra correta, mas da alegria da Torá. Da satisfação de liberdade que a Torá produz na vida do ser humano. Você quer ver um exemplo claro sobre graça? Como que o Eterno matou os primogênitos do Egito? O que era necessário para que não morressem os primogênitos? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro estava na casa de todos os israelitas. tinha na casa de egípcios? Tinha. Se você ler a Torá você vai ver que tinha. Esses egípcios que tinham o sangue foram livres? Foram. Vou fazer outra pergunta. Dentro de 600 mil homens você acha que todos eram justos? Não. Tinha ímpios? Não tenha dúvida. Tinha murmuradores? Não tinha dúvida. Tinha prostitutos? Não tenha dúvida. Tinha dutras? Não tenha dúvida. Esse que passou o sangue ele foi salvo? Foi. Foi. Foi salvo pelo mérito ou Alacom? Pela graça. A graça não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Então, irmãos, ter a graça de Hashem como a forma de manifestação de Hashem para a humanidade para justificar o homem está na Torá. É por isso que Paulo combatia tudo aquilo que tirava a personalidade de Yeshua Paulo combatia. Circuncisão salva? Tira. Ele não está tirando de fazer. Ele está tirando desse contexto. O mandamento da circuncisão é importante para um judeu. Não é isso que Paulo está tirando. Mas tudo aquilo que substituía a justificação através do sangue do machia Paulo não aceitava. E isso é bíblico. Quer ver um exemplo mais claro ainda? Gênesis capítulo 15. Não vamos lá senão nós vamos demorar. Gênesis capítulo 15. Você lembra daquela parte? Abraão não tinha filho. Todos conhecem a história. Eu estou indo por esse prisma que todos conhecem a história. Abraão não tinha filhos. Ele, Sara. Deus promete que da sua descendência ele daria aquela terra e que a sua descendência seria como a estrela nos céus e como a areia do mar. Aí Abraão chega para o Eterno e fala assim mas Eterno eu não tenho filho aquele que herdará da minha casa será meu servo Eliezer ou Eliezer. Aí Rachei falou não será ele o que herdará mas daquele que das tuas entranhas vier. E Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Logo depois o que Deus faz? Faz o seguinte Abraão pega três animais e reparta-os divida-os divida-os em parte pega um novilho pega uma pomba e reparta-os e faça divida-os. O que simbolizava isso? Só para que você entender. Naquele período não havia cartório não havia um local onde você registrava os contratos que haviam de forma entre duas partes não havia como registrar a forma que as pessoas tinham é através da palavra porque que se fazia esse sinal? Pegava-se um animal dividia-se em parte e aqueles contratantes aqueles que tinham assumido aquela aliança eles passavam entre os animais de forma que aquele que quebrasse aquela promessa se tornaria semelhante àquele animal repartido. Olha a simbologia, né? A simbolizia dizia que nós fizemos um contrato nós estamos passando entre esses animais divididos se por acaso alguém falhar com essa promessa que aquele que falhou seja como esses animais. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 quem passava entre as partes os contratantes os dois os dois irmão Didi olha Gênesis aqui Gênesis capítulo 15 eu acho que eu não coloquei esse texto lá não Gênesis capítulo 15 diz assim no verso 13 então disse o senhor Abraão sabe que com certeza que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 40 anos 400 anos eu porém julgarei a nação a qual ela deve servir e depois sairá com muitos bens tu porém irás para os teus pais em paz em boa velhice será sepultado na quarta geração voltarão para cá pois a medida da uniquidade dos amorreus ainda não está cheia posto ao sol houve densas trevas um fogo fumejante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades olha o verso 17 posto ao sol houve densas trevas um fogo fumejante e uma tocha acesa passaram a sua tradição não está correta a sua tradição não está correta quando você olha no original a palavra é velapidim esh lapidim lapidim quer dizer chama ou tocha eixo quer dizer fogo fala que essa chama esse fogo velapidim é a mesma expressão que é usado na menorá quando o menorá ficava diante da arca e apontava para a arca da aliança para a arca da aliança velapidim eixo foi esse manifestar espiritual que passou entre as partes avrahã não passou avrahã não passou alarcom quando havia o contrato ambos passavam nessa hora só quem passou foi rachem na representatividade dessa manifestação o que rachem estava querendo dizer que a promessa de tirar a nação de israel do egito que é o início do processo da redenção quem ia cumprir é ele independente daquilo que fizesse independente por isso que só rachem passou só ele passou ele estava dizendo eu cumprirei essa promessa avrahã eu cumprirei eu cumprirei e é interessante que a nossa paraxá o nome dela é Bexalá que diz assim ela começa vai rir Bexalá paraó e expulsou é e expulsou paraó os filhos de israel benê e israel 100% dos abin nos dizem que a nação de israel não queria sair do egito a maioria da nação não queria sair do egito expulsou não queria eu queria ficar no egito nós somos assim e rachem pela sua misericórdia nos resgatou não foi vós que escolheste a mim mas eu escolhi a vós esse é o processo de justificação a igreja evangélica minha irmã entende isso de forma muito clara mas esquece o processo seguinte da mesma forma como existe o processo da justificação existe o chamado da santificação você foi chamado para viver uma vida santa e justa e aqui eu quero te apresentar a Torá não existe outra forma de alcançar a justiça a não ser observando os princípios da Torá não existe João capítulo 15 deixa eu ver se eu coloquei esse texto não João capítulo 15 olha que interessante esse texto João 15 verso 9 a 15 deixa eu te fazer uma pergunta você acha que mandamento de Exu e mandamento do Pai é algo distinto nada de distinto totalmente integrado totalmente unido totalmente unificado totalmente uno não existe um mandamento de Exu e um mandamento do Pai e o interessante que eu já ensinei isso aqui para a congregação a palavra mandamento em hebraico ela quer dizer mitzvot mitzvot mitzvah está no singular mitzvot está no plural a Torá ela não se resume só em mandamento em lei Torá se resume em edot que é testemunhos que são mandamentos que Deus criou por causa da história de Israel e ele deu como testemunho ela é resumida como mitzvot que fala sobre justiça e ela é resumida também como ruquim que são mandamentos que tem segredos Deus nos manda fazer mas não fala o sentido desse mandamento quando um judeu quer falar dela de forma generalizada de todos os mandamentos com essa característica ele fala mitzvot então quando Yeshua está dizendo que aquele que tem as minhas mitzvot e os guarda e ele estava em plena linha aos mandamentos de Hashem ele estava dizendo na Torá de forma plena plena vamos continuar lendo verso 11 tenho vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa o meu mandamento é amai-vos aos outros como eu vos amei ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a sua própria vida pelos amigos e vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando algumas bíblias aí está no futuro e vós sereis os meus amigos e de fato o sentido da palavra grega é no futuro não no presente o que isso quer dizer Yeshua estava nos ensinando que nós temos etapas para percorrer de maneira que a nossa intimidade com ele e com o eterno vai sendo acrescentada eu saio de um estágio de servo para um estágio de amigo eu saio de um estágio de obrigação para um estágio de gratidão onde eu faço aquilo pelo amor se você acha que o Shabbat é um peso para você então não guarde o Shabbat porque o Shabbat é uma benção para mim o Shabbat é uma benção para mim reunir a família sentar em casa agradecer a Hashem pelas bênçãos que o eterno deu a minha esposa deu a mim por agradecer o pensamento você quer guardar todos os dias pois bem faz o que você quiser mas não tem nenhum dia com a benção que tem o Shabbat não tem pastor Paulo você pode guardar o domingo a segunda a terça a quarta a quinta o dia que você quiser mas a benção do Shabbat é do Shabbat e não tem dia que substitui o Shabbat não é um peso para o ser humano mas é uma benção para o ser humano eu falo isso para a congregação todo Shabbat Rodrigo é um privilégio dos homens estarem aqui colocando um kippah e um talit quando Yeshua fala que o Shabbat não foi criado para o homem não foi criado para o sábado mas o sábado para o homem ele estava querendo dizer que o sábado é importante na vida do homem não ao contrário você quer ver outra coisa que foi ensinado foi dado para o homem a mulher a mulher foi feita por causa do homem porque o eterno viu que o homem no homem faltava algo ele deu a mulher quando o eterno nos dá o Shabbat e o Shabbat não é algo para o judeu mas para a humanidade é algo para o homem usufruir a mulher usufruir sentar em casa os melhores momentos que eu tenho da minha vida é quando eu sentava à mesa com os meus pais não perca esse sentido com a Sarinha senta à mesa compartilha das bênçãos senta com seus avós senta com seus tios senta à mesa e compartilha as bênçãos de Hashem e o Shabbat está para unir a você o Shabbat tem uma ponte entre você e o mundo espiritual e a sua família e a sua família então o mandamento é algo bom nós precisamos sair dessa etapa de servo e ir para a etapa de amigo e isso só se alcança pela experiência pela intimidade com a oração com o estudo da palavra fazendo o bem ao próximo que é mais importante do que muitas coisas eu já estou finando já estou finalizando vou ter que pular uma parte aqui senão eu não consigo finalizar e agora para resumir por que eu estou falando isso irmãos eu falei do processo da justificação somos sim justificado pela graça e isso se encontra na pessoa do nosso machia que morreu por mim e por você e a sua morte não é o sinal da salvação mas sim a sua ressurreição é nela que nós nos apegamos é nela que nós confiamos é nela que nós temos a nossa esperança no dia de amanhã é na ressurreição porque a morte é o fim da de toda criatura humana e terrestre mas a ressurreição é o sinal da promessa de Hashem que nós somos a imagem e semelhança dele e é aí que nós precisamos nos apegar mas nós temos o processo da santificação a santificação é aquele elo de Hashem que deu a nós para que nós nos una a ele para que sejamos santificados você lembra que eu falei que todas as vezes que o judeu sinta um texto ele quer te levar aquele texto que foi que está sendo referido aquela frase quando Pedro lá em primeiro Pedro diz que ser de santo e ali ele está falando para os gentios não para os judeus só você pegar lá o início aos estrangeiros ser de santos porque eu vosso Deus sou santo você acha que ele estava reportando a mente das pessoas aonde? Levítico 19 ser de santos porque eu vosso Deus sou santo quando Deus deu esse mandamento à nação de Israel ele discorreu toda a Torá ame ao teu próximo não faça balanças injustas não diga mal contra o teu semelhante lembra do Shabat ele foi citando ame ao teu Deus com todo o teu coração então o chamado da santificação está para a tua vida preserve a santificação se unindo às pessoas agregando ajudando essa humanidade saia desse contexto só da sua religião só daquilo que você está se apegando nós precisamos quebrar essas barreiras e para finalizar eu quero que você volta lá em Exo capítulo 13 presta muita atenção no que eu vou te dizer é meio dia eu falei que meio dia 5 eu encerraria Exo capítulo 3 Exo 13 Exo 13 para para pensar olha só irmãos deixa eu compartilhar com vocês como que o judeu estuda a Torá isso serve para nosso aprendizado presta atenção muito no que eu vou te falar aqui agora tenta eu sei que dá um soninho o calor e às vezes é difícil você prestar atenção uma hora né mas presta atenção nesse ponto toma um cafezinho todas as vezes que o judeu vai estudar a palavra vamos lembrar dessa situação de Faraó Faraó não expulsou a nação de Israel do Egito a nação de Israel saiu do Egito Faraó passa pelo mar e ele é tragado juntamente com todo o seu exército quando nós estudamos essa paraxá ou a Bíblia o cristão tem o costume de só se identificar com os personagens que são bons que lhe agrada ah, o que é a característica de Moisés que eu tenho qual que é a característica de Arão que eu tenho qual que é a característica de Miriam que eu tenho nós temos o costume de analisar só aquilo que nós nos identificamos quando o judeu estuda a paraxá ele tenta olhar todos os personagens que estão sendo relatados naquela paraxá e busca se identificar com aquele personagem independente da sua característica boa ou não aonde que está Faraó na minha vida porque nós temos dificuldade de enxergar isso vemos as características de Moisés vemos as características de Arão mas a característica de Faraó nós não vemos e eu vou te falar irmãos na maioria das vezes nós temos mais de Faraó do que Moisés isso não é para condenação isso é para que a gente consiga compreender a necessidade de evolução enxergue o que você tem de Faraó que te faz ser resistente aos mandamentos de Hashem que te impede de passar sobre o batismo da salvação tente enxergar isso e tire-se da tua vida é assim que judeu analisa a palavra de Hashem ele enxerga vou te dar um outro exemplo você lembra aquela situação do pecado do bezerro de ouro pastor Paulo acho que todo mundo lembra que Moisés sobe para pedir perdão do pecado da nação de Israel o que o eterno fala para Moisés o que o eterno fala para Moisés Moisés desce porque o povo que você tirou do Egito já se rebelou Moisés eu destruirei todos e farei de ti uma nova nação não é isso que o eterno fala? a gente tem mania de analisar e falar assim hum Deus é sério Deus ama Moisés ama mais o povo do que Deus que Deus quis matar o judeu nunca vai chegar dessa forma essa situação que Deus cria de maneira a punir Israel de tal maneira é um treinamento para um líder para que ele saiba ter a postura que teve Moisés de que quando Deus fala algo que para você parece ser algo que vai prejudicar o teu semelhante de certa forma é você entre no caminho da intercessão e não julgue o teu semelhante e não condene o seu semelhante nós somos assim aqueles que é extremamente religioso Deus mandou fazer eu vou fazer ah meu irmão você não está aprendendo a torar não é lógico que literalmente essa frase faz sentido mas observe a situação porque Deus não mandou Moisés destruir o povo Moisés destruiu? não por quê? porque Deus estava querendo ensinar Moisés a exercer a liderança e amar o povo é isso que Deus espera de um líder você imagina que vem uma pessoa e fala assim chorando para mim e chega Francisco cometi adultério Francisco perdoa Deus me perdoa sai daqui vai embora sai do louvor casca fora do louvor não vem para cá não o pecador é assim que a maioria da liderança faz em vez de exercer amor se uma pessoa foi até você pediu perdão pelo pecado exerça o perdão sobre ele é isso que Rachei está ensinando e eu estou falando aqui de adultério porque é uma coisa comum mas assim na tua vida se teu irmão faz algo que de você para você parece absurda absurdo tente enxergar algo seja como Moisés não pegue o lado literal a Torá é analisar esse contexto o que os rabinos resumem disso? é lógico que Rachei amava a nação de Israel muito mais do que Moisés amava o povo mas Rachei estava querendo ensinar e valorizar o verdadeiro líder que foi Moisés que exerceu misericórdia ao povo é assim que se analisa a Torá os religiosos falam não vou matar esse povo esse povo idólico esse povo católico esse povo espírita esse povo não sei o que que entrar dentro da minha casa minha casa é santa que não sei o que pare com esse pensamento receba as pessoas fale de um amor compartilhe convive transforme a vida das pessoas pelo bom testemunho é assim que Moisés está nos ensinando e a Torá está nos ensinando o que eu estou querendo fiz todo esse resumo já quebrei meu tempo me dei mais um tempinho aqui êxodo capítulo 13 verso 17 e 18 diz assim e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir Deus não os levou pelo caminho da terra do filisteu que estava mais perto porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volta ao Egito irmãos vamos estudar a Torá aqui olha que interessante Mônico havia um caminho que era o mais fácil era o mais curto mas Deus viu que aquele caminho não era bom o que que ele faz? queria outro caminho Deus está querendo dizer presta atenção nisso que quando ele percebe que aquele caminho você não irá suportar ele não te conduzirá naquele caminho ele vai te conduzir no caminho que ele sabe que você suporta traz isso para a sua realidade se você está vivendo o que você está vivendo independente da situação independente do tamanho que você esteja vivenciando é porque Deus enxergou que em você há capacidade de vencer aquela dificuldade primeiro ensinamento que a Torá está te dando aqui há capacidade para você vencer aquela tribulação porque se não houvesse Deus não te colocaria nesse caminho te daria outro pelo menos é o que a Torá fala se eu não vou trilhar porque vocês vão voltar ao Egito não vão aguentar a guerra então eu vou te levar por esse porque esse vocês conseguem Deus levou para os caminhos mais fácil passar um mar seco com criança que recém nasceu muito fácil e chegou lá irmãos vamos continuar a história eu ia botar para a gente ler o texto mas não tem como o que Deus faz? não levou pelo caminho da guerra levou pelo caminho onde o único caminho era o mar o único caminho que era o mar e olha que era interessante se eu chegar aqui para o pastor Paulo e falar assim pastor Paulo vamos andar passar pelo mar seco pastor Paulo fala assim Francisco que eu tenho tanta fé mas eu acho que eu vou responder a mesma coisa se o senhor perguntar a mim eu tenho fé mas vamos ser realistas um pouco racionais na situação e o interessante que quando a nação de Israel está encurralada com o mar e vendo o faraó por trás vindo com todo aquele exército imagina os Estados Unidos avião tanque vindo e só tem um mar e os Estados Unidos eu estou comparando os Estados Unidos por causa da força bélica e está vindo Israel e vindo os Estados Unidos por trás e só tem um mar aí começa a clamar Hashem Hashem me livra e Deus fala assim porque clama a mim entre no mar parece fácil né parece fácil pastor e deixa eu falar um negócio com vocês era fácil porque Mara se eu olhar logicamente é evidente que passar ao mar é algo muito difícil mas o eterno não aceitou o questionamento da ação de Israel da oração por quê por que nós estamos passando isso porque as experiências que a nação de Israel vivenciou no passado com as grandes milagres com os grandes milagres de Hashem já era o suficiente para eles entenderem que Hashem era possível tudo por isso que Hashem questiona a pergunta por isso que ele fica chateado por que clamas a mim Má Hashem eu já não fiz a praga dos primogênitos a morte dos primogênitos eu já não fiz o sangue o rio ficar em sangue eu já não fiz a praga das rãs eu já não fiz a praga das ústas eu já fiz tantos milagres por que que vocês não entenderam que eu sou o Deus do impossível o que que eu estou querendo dizer que as experiências que nós vivenciamos com o nosso Criador são suficientes para você suplantar qualquer situação que você esteja vivendo quantos casamentos se quebram por que não entendem isso quantas pessoas deixam de conviver juntos por que só questionam por que o marido tem a expectativa que a esposa seja aquela esposa maravilhosa a mulher tem a expectativa de ter o príncipe cantado e ter o sapo antes da meia noite irmãos sai dessas expectativas é lógico que cada um precisa ceder mas o que eu estou querendo ensinar é que quando nós enfrentamos as situações do nosso dia a dia nós precisamos enxergar que Hashem está no controle de tudo este é o grande segredo entre suplantar ou não uma tribulação entre passar bem ou não uma tribulação entre ser grata a Hashem ou não uma tribulação nós precisamos exercer a gratidão pastor Cláudio em todos os aspectos em todas as situações e o que a palavra está querendo nos ensinar é que nós fomos salvos pela misericórdia de Hashem nós fomos chamados para viver uma vida de santidade e eu quero te dizer irmãos que essa vida de santidade passa por entender que a mão de Hashem governa tudo a tua vida a tua família os teus filhos o teu emprego o seu dia a dia enxergue Hashem em todas as coisas que nós seremos prósperos e abençoados em tudo em nossas vidas resumo da paraxá confie em Hashem glorifique-o exalta-o porque ele de fato nós entregamos os nossos caminhos ao grande eu sou e ele tudo fará por nós que Hashem lhe dê um Shabat muito abençoado transformador que o nosso coração esteja pronto para ouvir a palavra de Hashem e que nós sejamos de fato a luz desse mundo e o sal dessa terra Shabat Shalom que você tenha um Shabat muito abençoado esteja conosco aqui às 18 horas e no próximo Shabat quem vai nos trazer o ensino pela manhã será o pastor Cláudio o pastor Paulo Paulo Castelo então esteja aqui conosco que o eterno o abençoe seja abençoada a Sarinha e obrigado pela presença